É, a importância é mostrar, né, mostrar de onde veio os samples e a pessoa ver os discos, né, é muito louco. A gente quer causar essa sensação da pessoa ir na loja comprar um disco, ela pegar o disco, como todo mundo faz, pega o disco, olha a capa, vira, olha a contracapa, quem produziu as músicas, se tem a música que a pessoa está pensando, ter essa sensação de ver a capa da música original e da música que ampliou, né, e ouvir também, porque vai ter a audição também. Aí o senhor fala, nossa, veio daqui, entendeu? E mostrar, criar um ambiente onde tem um ambiente de estúdio, por exemplo, na exposição vai ter um ambiente de estúdio, onde tem toca-disco, as caixas, a MPC, ali a acústica do estúdio, entendeu? E vai ter a própria exposição em si, o chão vai ser um grande vinil, né, e mostrar que a origem, valorizar esse lance do DJ, do produtor, né, do vinil, e também a importância de estar junto da celebração de 50 anos, né? O sample, pra mim, é feitiço e magia da música. É a experiência de saber que um DJ pinçou um trecho e trouxe isso pra uma outra música, e é daí que nasceu a história do sample. E o nome do clássico original tem justamente a ver com essa ideia de que várias coisas que a nossa geração ouve e entende como clássico, sei lá, você vai ver a música do Musdev, que é Uau, e a gente tá lá na pista, e aí esse clássico não é o original. A gente sempre acha que aquilo que é clássico é a origem, e na verdade não, ele não é o original. Aquilo foi tirado da música da Ardita Plank. Então, o sample, pra mim, também tem um lugar dessa relação de diáspora, e a maior força, eu entendo o hip-hop como a coisa mais potente e mágica que aconteceu nas ruas, na diáspora. E a capacidade que o hip-hop tem de se ampliar é a capacidade de exercer memória ancestral e lembrar. Então, várias vezes você tá ouvindo uma música e aquilo te captura e você não sabe por quê, mas aquilo foi composto de algo que tá lá na origem e que te ressoa e que você responde aquilo sem entender bem por quê. A outra coisa é que o sample, esse festival, ele acontece num momento extraordinário, numa grande encruzilhada na diáspora, que é chegar nos 50 anos de hip-hop, convergindo com o aniversário do KLJ e com 35 anos de carreira, e voltando a um lugar, por exemplo, que o Racionais tocou há 20 anos atrás, dentro do Centro Cultural Vergueiro. O público vai encontrar KLJ, Kamal, DJ Comum, DJ UiU, e eu estarei numa mediação de uma conversa muito interessante entre o DJ KLJ e o DJ UiU. Então, acho que essa conversa é, assim, uma pequena janela no tempo. Ah, são ótimas relações, o DJ UiU eu conheço ele, sei lá, há mais de 30 anos, né? Eu também quis chamá-lo porque ele é um dos fundadores e ele conhece muito de música, mais do que eu, e ele tem talvez mais risco que eu também, mas ele é um dos fundadores, tem que respeitar. E eu tenho uma festa com ele, que chama Doze Polegadas, a gente toca com vinil, a gente se dá super bem, parceiro. O UiU, meu filho, que além de ser muito talentoso, é muito bom DJ, muito bom produtor também, manja muito de hip-hop, fala inglês fluente, bicho é zica, mano. E o Kamal, não precisa falar do Kamal. O Kamal é a mesma coisa do UiU, só não é DJ, mas sabe mixar também. E eu quis chamar também o Base, que é um ótimo técnico de estúdio, mixa muito bem, masteriza muito bem e ele é da cultura. Então, tipo, tudo a ver, ele tá junto, ele é jovem, né? E o Comum também, que é um cara que estudou as MPCs, ele manja muito de MPC. Ele é um técnico de MPC, ele conserta pra vários produtores, ele faz adaptações na máquina, então, tudo a ver com o sample, né? O cara é um produtor, manja de MPC, ele tem que tá lá. Qual é a MPC onde foi feita a base do Racionais, onde foi feita coisas do Sabotagem, onde várias pessoas e tal, essa MPC é do Comum e ele emprestou pra gente, ela está na exposição. Então, chegar agora nos 50 anos de hip-hop e de uma caminhada, que a gente tá fazendo há 5, 6 anos, captando pra fazer o sample, é um grande axé. Eu entendo que o hip-hop, ele nasce na rua e na encruzilhada, e portanto ele tem a Exu como a grande mola propulsora, né? O hip-hop junta 4 elementos, os 4 cantos de uma encruzilhada, os 4 pontos do mundo, e a força que a palavra tem, a partir do ritmo, né? Essa junção de palavra, de música e imagem, né? E o sample também nos dá direito a ser atemporais. A gente não tá contando toda a história do hip-hop. A gente tá contando de uma magia, de uma tecnologia, de um que que passa pelo DJ, passa por quem fazer música, que a gente acha que as pessoas deveriam conhecer isso. Festival sample, do clássico ao original, dos dias 12 a 30 de agosto, no Centro Cultural São Paulo Apoio PROAC. Vai ter exposição, vai ter bate-papo, vai ter discotecagem, e vai ter muito mais. Te vejo lá. Valeu!